Nalgum lugar em que eu nunca estive, Alegremente, além de qualquer experiência, Teus olhos têm o seu silêncio. No teu gesto mais frágil, Há coisas que me encerram, Ou que eu não ouso tocar, Porque estão demasiado perto. Teu mais ligeiro olhar facilmente me desserra. Embora eu tenha me fechado como dedos, Nalgum lugar me abres sempre pétala por pétala. Como a primavera abre, Tocando sutilmente, misteriosamente, A sua primeira rosa. Ou se quiseres me ver fechado, Eu e minha vida nos fecharemos belamente, De repente. Assim como o coração desta flor imagina, A neve cuidadosamente descendo em toda parte. Nada que eu possa perceber neste universo, Iguala o poder de tua imensa fragilidade, Cuja textura com pele-me com a cor de seus continentes, Não sei dizer o que há em ti que fecha e abre. Não sei dizer o que há em ti que fecha e abre. Só uma parte de mim compreende Que a voz dos teus olhos é mais profunda que todas as rosas. Ninguém, nem mesmo a chuva tem mãos tão pequenas. Que a voz dos teus olhos é mais profunda que todas as rosas. Ninguém, nem mesmo a chuva tem mãos tão pequenas, De repente. Ninguém, nem mesmo a chuva tem mãos tão pequenas. É mais profunda que todas as rosas. Animas, não mesmo a chuva tem mãos tão pequenas.